Oi pessoal que nos acompanha, hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma carabina de PCP da Hatsan Ela é uma carabina de muito pouco falada, mas é uma excelente carabina, é muito bonita É a Galatian, tá? A Galatian 3 Ela vem em uma case rígida, originalmente, vou mostrar para vocês aqui Ela vem em uma case rígida, escrito Hatsan, uma case pequena, bem compacta, fácil de transportar E ocupa muito pouco espaço Eu já tirei ela do plástico, vou mostrar para vocês Aqui vem os acessórios, no caso vem... Esse aqui são o rings para você colocar no cilindro, vedar o cilindro, caso tenha algum vazamento Vem aqui a chave para você regular a coronha Vem uma chave allen para você tirar o ar do cilindro, o bico de encheio está aqui dentro Ok? Então ela é bem facinha aqui Também tem uma chave allen para ajuste gatilho, vamos deixar essa chave allen aqui na caixinha que é mais fácil Bom, manual, manual de operação, manual de uso Bem tranquilo aqui, bem facinho de você entender Não tem muita mistério não Vem uma bandoleira O que eu acho muito bacana nessa carabina Que além de todos esses acessórios Além de todos esses acessórios, ela é uma carabina muito bonita Ok? Vamos aqui então Ela tem um acabamento na coronha Parece borracha, sabe? Não é ABS É tipo uma borracha, muito bacana E um magazine extra bem aqui embaixo Na coronha, um magazine de caixões e tiros Outro magazine aqui Todos os parafusos delas Todos os parafusos que vai nela são em allen O cilindro é apertado aqui igual às BT65, igual às AT44 Você pode girar Vamos apertar aqui para você ver que não Vamos ver se tem folgas, né? Não tem folga alguma Aqui É uma tampa para Dar rosca de meia NPT Seria plana Bacana Cilindro de 230cc E ela vem com trilho tático aqui de 20mm Esse trilho tático Você pode colocar um BPE Você pode colocar uma lanterna Você pode colocar outra lanterna aqui Um laser O que você achar melhor Alça de mira Alça de mira Ela ajusta a vertical e horizontalmente Ela sai muito fácil Aqui tem um parafuso É um parafuso de fenda Grande para você retirar Trilho de 20mm E trilho de 11mm A massa de mira Ela é ajustável em altura Tem fibra ótica E a alavanca aqui lateral Ela tem um preto Esse preto aqui parece pintura epóxi Muito bonito Escrito Hardson Calibre 22 Pressão máxima 200 bar Feito na Turquia Patente pendente ainda Vamos dizer, né? Ela vem também com uma trava de gatilho Uma produção de gatilho E o gatilho aqui é ajustável De curso e peso A alavanca É muito fácil Para você fazer o disparo Ela está aqui em free Safety Livre, né? Quando você Faz a alavanca Ela está aberta Mas para você fazer O acionamento total dela Você tem que levar para trás Ela tem que parar aberta Assim Ok? Ela para aberta Dessa maneira Quando você Para aberta Ela vai ficar em vermelho Se você levar para frente Ok? Você levando para frente A trava está aqui Ela está pronta Para o disparo Basta você puxar Como eu não vou efetuar O disparo aqui dentro Do quarto Ela tem uma vantagem Você leva a alavanca Para trás Segura a alavanca Puxa-se o gatilho E ela desarma Né? Olha só Ela desarmou aqui Então a garrafa Ela tem essa vantagem Que você pode desarmar Sem Sem precisar fazer O disparo Propriamente dito Vamos lá Novamente Puxa-se a alavanca Todinha para trás Vamos ver aqui Um magazine De 14 tiros O magazine sai 14 tiros aqui Isso aqui parece plástico Mas não é Isso aqui é alumínio Muito trabalhado Bem trabalhadinho Coloca-se novamente O sistema dela aqui De 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 trava Deixa eu ver Isso Já travou aqui Maravilha Para mim A trava de segurança Você puxa para trás Ela não efetua o disparo Para vocês verem Se eu soltar aqui Ela vai efetuar o disparo Aqui está indicando Que ela está armada Porque a armadilha está pronta Para ser disparada Como eu não vou efetuar o disparo Eu vou segurar Puxa-se o gatilho E solta devagar Está pronta Diz aqui que ela não está armada Ela é uma carabina Muito pouco falada Mas é uma carabina Muito, muito bonita mesmo Bem acabada Vamos acabar E para mim assim É o Rolls Royce Da Hatsa Que é uma carabina Muito bonita Atinge até Mil e cem FPS Com o chumbo padrão O chumbo de um gram De um gram De um grama Estaria em torno de Quinze grams Mais ou menos É uma carabina que atinge É uma carabina que atinge Mil e cem FPS Esse segundo fabricante Tem ajuste de bochecha Aqui Para você levantar e baixar E também de apoio de soleiro Que é emborrachada É uma soleira muito boa E ela vem com suporte Para mandoleira Uma aqui e outra aqui Já padrão original Ela lembra muito As doze Espero que tenham gostado Do vídeo Muito obrigado Até a próxima